Boa noite amigos, como eu falei tanto sobre incêndios aqui no Canadá, então eu resolvi fazer esse vídeo, estou usando essa foto que meu filho tirou perto da cidade onde ele mora, onde as chamas estão fortes, esse é o meu filho mais novo que fez, ele estava fazendo a rede de hi-fi e foi levar geradores e coisa para o corpo de bombeiros, ele também se tornou um voluntário, um bombeiro voluntário, então ele estava lá e ele disse que as chamas estão muito altas, essas chamas são vistas a 11 quilômetros, é muito triste o que está acontecendo, isso é para mostrar que não é só no Brasil que isso acontece, aqui também, aqui também acontece muito, a mãe natureza está muito brava esse ano, um beijo a todos, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu gostei, passem para os seus amigos, e um beijo, um abraço a todos, até a próxima. Música 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 Dia nublado, chuva a caminho, ainda bem, estamos precisando de chuva, Música Vai ser maravilhoso chover, chuva vai fazer muito bem, apagar o fogo das florestas, acalmar o calor que está muito, um ventinho gostoso, uma brisa gostosa, e vamos nós, vamos nós esperar a chuva, Música Música Finalmente a chuva chegou, graças a Deus, já era tempo, apagar os incêndios, finalmente um dia de chuva, Música Maravilha chover, faz bem, faz bem para a planta, faz bem para todos. Música 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 Música